Nós estamos na principal avenida do Jardim Morada da Serra, a Avenida dos Ipês. Aqui no Jardim Morada da Serra está sendo feito um trabalho de patrulhamento nas avenidas e nas ruas, nas principais ruas dos bairros, do bairro também. E foi aqui na Avenida dos Ipês, na principal avenida, que houve uma colisão entre o maquinário da Prefeitura e este veículo, uma S10 com placas aqui de Pontes e Lacerda. Segundo informações da condutora do veículo S10, o condutor do maquinário não a avistou e a colisão foi inevitável. Eu estava vindo para a avenida, não sei como é o nome dessa avenida, não tem marcação nenhuma, não tem cone, avisando que tem máquina trabalhando na rua. Eu vim ali, passei ali no semáforo, ali naquele que foi para a moto. Quando virou aqui, quando a máquina virou nessa rua aqui, simplesmente ela subiu para cima, não deu sinal nenhum que ia voltar. Quando ela começou a buzinar que ela ia dar ré, que eu tentei dar ré, ela já estava em cima de mim, já tinha grudado na caminhonete. Foi muito rápido? Foi muito rápido, não teve jeito de fazer nada, nem a ré não deu tempo de dar. A senhora não ouviu o barulho do maquinário? Não, eu vi o maquinário, ele subiu aqui como coisa que ele fosse embora. Mas agora sim, cadê os cones na rua para avisar que a rua está interditada? Ele voltou, aí foi inevitável a colisão? Foi inevitável, não teve jeito não. A polícia militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência desta colisão, mas segundo o secretário de obras, Neto, a prefeitura vai arcar com todas as responsabilidades, mas também será feito perícia. Houve o acidente, onde há uma máquina pesada dessa, há possibilidade de acontecer isso. Nós estamos trabalhando dentro da cidade, onde há fluxo de pessoas, há fluxo de perículos e houve realmente a colisão, foi acionada a polícia já, a perícia vai ser feita, né? E a gente vai arcar com a responsabilidade que foi por parte do município. A gente informa que realmente onde há, o local que a gente trabalha, há fluxo de pessoas, pedestres, motocicletas, bicicletas, carros e há a possibilidade de acontecer um fato desse. A gente faz o possível para evitar, mas nesse caso houve a colisão e a gente vai aguardar agora para fazer a parte jurídica da situação. Agora, secretário, houve reclamação por parte da condutora a respeito de não estar sinalizado a rua? Olha, nós estamos trabalhando, você pode perceber, na rua inteira, então não há possibilidade de se sinalizar três coiteirões aí, mas a gente vai arcar com a responsabilidade que foi da nossa parte.